Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para iniciar uma atividade. Modelagem da boca. Antes de falar um pouquinho dessa modelagem, eu gostaria de agradecer alguns dos alunos que têm se empenhado nos exercícios, a partir dos vídeos que nós estamos passando, e têm retornado para a gente através de imagens, demonstrando que estão ali em atividade mesmo, isso é muito importante. Mas é um número pequeno se comparado ao número de alunos os quais fazem parte do curso. Eu entendo perfeitamente que é muito difícil lidar com o excesso de tarefas, porque eu sei que a maioria de vocês aí tem a questão das tarefas do ensino público, não é? E eu sei que fica muito difícil. Outros têm aí algum problema para acessar esses vídeos, né? Então, inclusive, alguns alunos entraram em contato comigo justificando, dizendo, olha, não estou conseguindo porque na minha casa são tantas pessoas e eu não consigo ver o vídeo, corta, alguns não conseguem nem abrir, então, perfeitamente compreensível, né? Mas pelo menos nos deram uma satisfação. Mas eu peço, por favor, que aqueles que tiverem condições, tá? Enviem essas imagens, porque eu estou passando tudo para os meus superiores, entendeu? E eu acho isso importante, é uma forma de estar aí fazendo valer a pena esse nosso esforço, tá bom? Dentre os alunos, eu vou destacar alguns aqui, a Camille, a Juliana, o Jorge, o Vitor, Paulo Vitor, Giovana, Daniela, Yasmin, Janaína, esse pessoal me enviou fotos, tá? E de trabalhos muito bons. Parabéns, vocês estão conseguindo resultados muito bons. Lembrando que para você conseguir bons resultados, você precisa praticar. Não existe outra forma, tá certo? A primeira vista pode parecer muito difícil, né? Vocês vão ver que a boca de vocês vai ficar meio esquisitinha, mas é normal. É por isso que é importante vocês praticarem sempre, quantas vezes for necessário. Não é na quinta modelagem, da mesma parte, que você vai conseguir um resultado excepcional, tá? Então, esse aperfeiçoamento ali acaba sendo constante, tá certo? Então, pessoal, é uma outra observação. Eu já havia dito para vocês, mas os nossos vídeos, eles não podem passar de dez minutos, tá? A minha aula leva em torno de 35 a 40 minutos, se não mais. Então, há necessidade de que seccionemos toda essa aula. Então, a minha aula vai ser composta de quatro vídeos, provavelmente, tá? De quatro a cinco vídeos, tá certo? Sempre o primeiro vídeo introdutório e em seguida a modelagem propriamente dita. Basta que vocês acompanhem a nomenclatura, né? A numeração, vídeo um, vídeo dois, modelagem da boca. Não tem erro, tá certo? Então, eu gostaria de agradecer-vos. É importante que vocês observem com relação à modelagem da boca hoje, né? Que esse cavalete aqui, ó, eu sei que vocês não têm, mas vocês vão ter que usar a cabeça aí e desenvolver alguma coisa que substitua isso. É muito fácil. Um pedaço de madeira, uma tábua, uma prancheta, até um porta-retratos acaba funcionando, tá? E com relação à blocagem, né? Essa primeira base, a base, né? Para a gente fazer a modelagem, se vocês observarem a massa que eu coloquei aqui, ó, percebam que ela tem uma curvatura, não é? E essa curvatura, ela vai lembrar exatamente essa forma que nós temos nessa região aqui, tá? E a partir daí a gente vai detalhar a boca, tá certo? Espero que vocês gostem da aula. Eu vou dar uma paradinha aqui e logo em seguida, no próximo vídeo, a gente já inicia a modelagem propriamente dita, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado!